Música Na verdade, o relator Arthur Maia, ele interpretou muito o sentimento que veio da Câmara dos Deputados e até também um pouco já do Senado, porque há já uma interlocução com o Senado Federal. Então, isso foi apresentado hoje a um número expressivo de parlamentares e, pelo que a gente pôde perceber, o ambiente modificou bastante. Há realmente agora uma expectativa muito favorável para a aprovação da reforma da Previdência. O presidente Temer falou durante o encontro, qual foi o tom do discurso dele? O tom do discurso dele foi muito no sentido de prosseguir, continuar os nossos trabalhos do Executivo, do Congresso Nacional, estimulando muito o Congresso Nacional, que é a parte mais visível nesse momento em que temos a necessidade de mostrar vitalidade do Congresso. E qual é a forma que o Congresso mostra vitalidade? É votando, aprovando medidas importantes. Hoje, nós esperamos colocar novamente, para finalizar, a lei que cuida da responsabilidade fiscal dos Estados e também a urgência da reforma trabalhista, que é uma reforma de grande importância para a economia brasileira, notadamente na direção da retomada do crescimento e da geração de emprego e renda para os brasileiros. O senhor falou da necessidade do Congresso mostrar vitalidade, ministro. O governo acredita, então, que o avanço da Operação Lava Jato não vai prejudicar o ambiente político, não vai ficar contaminado pelas denúncias e envolvimento de acusações? O mundo do foco ali? Não, isso já vem acontecendo há algum tempo. A Operação Lava Jato não é de hoje. O que a gente percebe, olhando um pouco para trás, que ao longo desses últimos meses, houveram votações importantes na Câmara dos Deputados e no Senado também, o que mostra que prossegue as investigações da Lava Jato, mas também o Congresso Nacional continua cumprindo com as suas obrigações. E o que a gente tem na pauta agora de mais importância para o país são essas reformas. Tem também essa lei de responsabilidade fiscal dos estados, que vai na direção de auxiliar estados que já estão em colapso financeiro, como o Rio de Janeiro, se aproximando também do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros, que começam a dar sinais também de graves dificuldades. E cabe agora à Câmara, como sempre, manifestar a sua força, a sua responsabilidade e votar esses projetos. E essa reunião agora com os senadores, ministro, é para manter também essa mesma linha? Pois é, na verdade, já existe uma relação entre Câmara e Senado, uma espécie de comissão de sistematização, em que os senadores já estão acompanhando o que acontece com respeito à reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Agora vamos fazer um encontro com o presidente da República, líderes de partidos que apoiam o governo do Senado, para passar também essas informações. São informações relevantes que até muitos senadores já tinham apontado para que se pudesse facilitar também a aprovação no Senado Federal. É, mas dentre líderes... O que é o avaliamento de hoje? Isso que você falou de avaliar mais no dia, mas tem como prejudicar esse calendário, se prejudicar esse calendário? Não, não prejudica de forma nenhuma. Isso foi avaliado com muita tranquilidade. Na verdade, havia uma perspectiva de apresentar o texto final hoje. Mas o texto, verdadeiramente, ele não está ainda finalizado. Então não adianta o deputado Arthur Maia reunir na comissão e não ter um texto final. Então nada que possa prejudicar. Ao contrário, vai melhorar porque está tendo conversações ainda as finais. E amanhã se faz a reunião da comissão especial. Além da idade mínima das mulheres, que outros pontos ainda não foram fechados que ainda estão... Tem um aspecto ainda que diz respeito à atividade de risco. Isso também está sendo discutido, observando até procedimentos em outros países e também em situações peculiares no Brasil. Então está se finalizando. Olha, o que se fez aí, na verdade, foi um grande avanço. Saiu uma proposta do Executivo, essa proposta precisou ser melhorada. Ela foi melhorada, avançou. Não é um recuo, ao contrário. É um avanço porque nós recolhemos as contribuições que vieram da Câmara dos Deputados para fazer a reforma que interessa ao Brasil. Não é fácil, nesse momento em que o Brasil está vivendo, com tantas dificuldades, conseguir fazer as reformas. Foram anos sem que isso tivesse acontecido. Agora não. Agora o presidente Temer tomou como determinação dele, pessoal, fazer um governo que possa preparar o país para o futuro. A questão da transição já está pacificada? Praticamente. Eu acho que essa parte aí já está praticamente encerrada. Tem alguns detalhes infinais. Vai, começa com o ano. Isso eu gostaria de deixar para o próprio relator, porque é até em respeito à própria comissão e ao relator. Aí ele cabe, em última análise, apresentar a proposta final. Mas eu acho que, ao longo desse período, foi exaustivo. Foi exaustivo. Houve essas conversações a cada dia, fim de semana, até chegar a esse texto, que eu acho que é um texto que assegura o que há de mais importante, que é preservar as pessoas mais vulneráveis e as pessoas mais pobres, nesse projeto da nova previdência do país. E esse outro eixo também, que é o equilíbrio das contas. Porque isso também dá a quem recebe hoje a aposentadoria e pensões a segurança de que vai continuar recebendo ao longo dos próximos anos. Se isso não fosse feito, e eu acredito que vai ser feito, isso poderia até colocar em risco, não apenas a economia, até as pessoas que já estão recebendo e que querem continuar recebendo os seus proventos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho